Olá, internauta! Nós vamos falar um pouco hoje sobre logaritmos, uma noção básica inicialmente e depois tratar de algumas propriedades. Vamos ver também algumas resoluções de exercício. Bom, primeiro, o sentido da palavra logaritmo. Logaritmo tem um sinônimo inicial, expoente. Então, quer dizer, quando a gente pergunta qual o logaritmo, a gente está perguntando qual é o expoente, né? Só que essa coisa é escrita de uma maneira, digamos assim, um pouquinho estranha, né? Primeira leitura disso. O log de A na base B. Isso vai ser igual a um determinado número C. Bom, e o que isso significa? Isso significa que se eu pegar o B e elevar ao C, vai resultar em A. Essa é a noção inicial de logaritmo, né? Então, a gente traduz isso para a seguinte maneira, né? O B elevado ao C vai ser igual a A. Então, por exemplo, se eu quero saber qual o log de 49 na base 7. Por que eu disse que logaritmo é expoente? Eu quero saber esse 7 elevado a que número vai resultar em 49. Então, a resposta disso é 2. Por quê? Porque se eu pegar o 7 e elevar a 2, isso é 7 vezes 7, vai dar os 49. Tudo bem? E dessa definição inicial de logaritmo, a gente consegue algumas consequências diretas da definição, né? Como uma primeira delas, nós temos, por exemplo, que o logaritmo de A na base A vai ser 1. Ora, A elevado a 1 é igual ao próprio A. Uma outra coisa que a gente consegue ver aqui logo de cara é que o log de 1 em qualquer base válida, importante, daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa condição de existência, vai ser igual a 0. Quer dizer, o B elevado a 0 é igual a 1. Essas são as consequências diretas da definição. E, finalizando, a gente só tem que tomar cuidado com a condição de existência. O log de A na base B, isso só vai ser verdade se esse A for maior do que 0, se esse B for maior do que 0 e se esse B for diferente de 1. Essa é a noção básica, espero que tenham compreendido bem. Obrigado.